CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG, no setor de alimentos. Eu converso com Marco Pellman, ele é CEO da Aravita, uma startup brasileira que utiliza a inteligência artificial para otimizar a gestão de alimentos. Marco, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade, tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço, o prazer é meu, uma honra, um privilégio estar aqui conversando com você, Rosana, muito obrigado. Marco, eu quero começar explicando aqui para os nossos ouvintes a origem da Aravita, que é uma startup. E uma startup é uma empresa que nasce já com um condão sustentável, com o objetivo de transformar o mundo buscando as soluções. É o tal do empreendedorismo de impacto, que tem realmente uma intencionalidade, tem um propósito, quer deixar um legado. Então, conta pra gente o seu envolvimento nessa área, por que surgiu a Aravita? Bom, exatamente como você falou, acho que tem oportunidade de empreender para gerar impacto econômico. E uma das coisas que me atraía nessa nova pernada de empreendedorismo, porque eu já construí outra empresa no passado e tudo, era ter a oportunidade de deixar algum tipo de impacto no mundo, ajudar a desentortar um pedacinho do mundo. E quando a gente, e quando eu falo a gente, meus sócios e eu, a gente começou a discutir o caminho que a gente poderia trilhar juntos, nós três éramos muito motivados pela oportunidade de ajudar a diminuir o desperdício de alimento no mundo, que tem um impacto social e ambiental gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, quando qualquer entidade econômica joga fora um produto, ela tem o seu prejuízo econômico e financeiro também. Então, a gente acabou enxergando uma oportunidade de usar a tecnologia para, através da diminuição do custo econômico do desperdício, ter esse impacto positivo no mundo, tanto no aspecto ambiental quanto no aspecto social. Então, é uma sorte muito grande a gente ter essa oportunidade, um azar muito grande, obviamente, que o problema exista, mas estamos aqui para tentar, de alguma maneira, ajudar a diminuir, mitigar esse problema e melhorar o planeta que a gente vive. Porque muita gente pensa, Marco, que inovação é inventar algo novo, disruptivo. Não necessariamente. Muitas vezes você pode buscar uma solução, encontrar uma solução para algo que já existe, promover ali uma adaptação, otimizar, buscar mais eficiência. Tudo isso é inovação. Com toda certeza. Buscar ferramentas novas para resolver situações existentes, buscar ferramentas que já foram aplicadas em outros campos e trazer para uma nova realidade e, dessa maneira, procurar, justamente, diminuir, reduzir, resolver problemas identificados que já existam na sociedade. Você mencionou o incômodo com a questão do desperdício de alimentos, que não serve a ninguém. É uma questão muito séria, que tem um enorme passivo ambiental, a questão social também de combate à fome, insegurança alimentar. Apontezando essa questão, os índices hoje, hein, Marco, do desperdício de alimentos no mundo e no Brasil? É uma vergonha, tá? Eu acho que esse é o resumo da situação, né? Cerca de um terço dos alimentos do mundo acabam sendo desperdiçados e, especificamente, com relação a hortifrute, que é a área em que a gente atua mais diretamente, esse índice chega a 40%, 45% em vários países. E o Brasil, infelizmente, está na média mundial, né? Talvez um perfil um pouquinho diferente de onde esse desperdício ocorre, mas, no total, é muito parecido. Isso é muito dolorido, né? Num país tão rico em termos de capacidade produtiva, ao mesmo tempo com um percentual relevante da população que vive sob insegurança alimentar e a gente se dá o luxo, entre aspas, né, de deixar a comida ir para o lixo. E isso é terrível e nessas proporções. Eu sou engenheiro industrial e eu costumo dizer que quando uma empresa, uma indústria, se ela tem 10% de ineficiência, de desperdício no processo, você, basicamente, fecha a empresa e começa de novo. A gente está falando de um problema global que afeta o planeta e a sociedade com um terço de ineficiência e, basicamente, estamos no mesmo lugar há centenas de anos. É um problema que vem desde os mercados da Roma Antiga. A gente talvez tenha evoluído para trocar a Roma, a Tâmara e Figo por banana, batata e laranja. Mas o problema é muito parecido. Os índices melhoraram muito pouco ao longo da vida. Então, a gente produz muito mais e joga muito mais fora. Agora, Marco, existem alguns organismos que buscam classificar perdas e desperdícios. Em alguns países, por exemplo, fala-se que o desperdício acontece da porteira para dentro. Em outros, ele se dá na mesa do consumidor, por uma questão cultural. Imagino que aqui no Brasil entre nessa categoria. Como é que se dá exatamente esse mapeamento de onde acontece o desperdício e a perda do alimento? Bom, tem uma questão de teoria da administração que diz que aquilo que não se mede não se gerencia. Então, há 15 anos, mais ou menos, as Nações Unidas, especificamente o FAO, o Food and Agriculture Organization da ONU, se propuseram a fazer essa medição da maneira mais sistemática possível. O problema é que é um mundo muito grande, muito diverso. E quando a gente fala de alimentos, a gente tem produtos diferentes, com culturas diferentes e lugares diferentes. E é muito difícil você ser sistemático nessa cobertura. Mas, de maneira geral, o que se viu foi o seguinte. Você tem países que são menos sofisticados na produção e na comercialização, onde acaba tendo muito desperdício no campo. Seja porque não se cuida direito da planta, seja porque não consegue comercializar e estraga antes mesmo de sair para fora da porteira. Como você falou, esse é o termo, entre aspas, técnico que se utiliza muito. Na outra ponta, na questão da mesa do consumidor, acho que tem duas questões. Uma, sem dúvida, é a cultural, que você mencionou. Ou seja, a gente, no Brasil, por exemplo, na América Latina em geral, existe uma cultura de que precisa haver fartura na mesa. Ou seja, a gente imagina a família feliz, aquela mesa lotada no almoço de domingo. E com a certeza de que se não sobrar é porque não estamos alimentando a família e não estamos celebrando a família da maneira adequada. Isso, por definição, gera um problema sério de desperdício. A outra coisa que também acontece, e normalmente isso em países ricos, aí não estamos falando do Brasil, é uma cultura do eu compro porque pode ser que eu queira. E aí, puxa vida, venceu. Estragou na geladeira e eu não cheguei a fazer aquele prato. Ou aquela história do tipo, não, eu guardo tudo para comer depois. E aí, só depois de quatro dias é que eu jogo fora porque eu não comi depois. Mas tem uma situação de poder comprar e não ter que se preocupar e achar que o desperdício faz parte. Então, tem esses dois lados. E no meio do caminho tem toda a questão logística e a cadeia de comercialização, que aí é bem específica, eu diria, não por país, mas quase por micro-regiões. A capacidade de transporte, a dificuldade, o tempo de transporte entre o campo e o local de consumo, a própria questão da refrigeração, que faz com que o alimento estrague mais rápido e assim por diante. É, de qualquer forma, independentemente do país, é algo que precisa ser atacado de uma maneira muito severa, muito assertiva, porque poderia ser direcionado para quem realmente necessita. A gente não pode compactuar com o mundo hoje ainda com quase 850 milhões de pessoas passando fome, né, Marco? Agora, Marco, você mencionou que trabalha com alimentos frescos e não quer falar alimentos perecíveis. Você quer dar uma conotação positiva ao alimento. Interessante o seu ponto que a gente discutiu aqui nos bastidores, né? Isso, exato. Vamos colocar os nossos ouvintes na roda. Vamos lá. O próprio nome, Aravita, vem do latim altar da vida. A gente acredita que a gente está trabalhando com saúde, com sustentabilidade, né? Aliás, por isso que estamos aqui no programa. E que a gente tem que olhar o alimento pelo seu aspecto positivo, né? A gente sabe que o alimento fresco é mais atraente, é mais gostoso, é mais saudável. Só que, infelizmente, quanto menos coisas a gente coloca no alimento para torná-lo mais artificial e protegê-lo mais, mais rápido ele estraga. Então, na realidade, o frescor e a perecibilidade são dois lados da mesma moeda. Mas a gente prefere olhar pela oportunidade de oferecer o alimento fresco e saudável, de ter uma natureza bem cuidada, de ter uma população bem alimentada, e não pela consequência de não trabalhar direito esse alimento fresco, que é ele estragar, ele perecer e ele acabar sendo desperdiçado. E legumes, frutas e verduras têm que estar majoritariamente nessa nova dieta do novo normal. Que a gente sabe, né, que uma mesa com muita proteína animal, ela é desaconselhada pelos médicos por uma série de questões. Das doenças e também pelos especialistas em clima, né? Exatamente pela questão do grande impacto ambiental. Agora, quando a gente traz a discussão para o dono de uma loja, o dono de supermercado, qual é o peso da categoria de alimento fresco? É um peso estratégico ali das vendas? Então, eu diria o seguinte, ele percentualmente, dentro da vida do supermercado, o alimento fresco depende um pouco de quanto que você define a categoria. O hortifruti, especificamente, vai variar algo entre 8% e 15% da venda de um supermercado no Brasil. Mas ele tem um peso estratégico, né, para usar a palavra que você mesma destacou. E por que isso? Primeiro, porque ele é diferente. O próprio fato dele poder ser mais bonito, mais saudável, maior, mais fresco, versus um alimento que tem a característica contrária, torna ele um diferencial para quem está oferecendo. E comparando isso com alimentos industrializados, em que aquela garrafa de cerveja tem exatamente as mesmas características em todos os estabelecimentos, a mesma coisa o sabão em pó, a mesma coisa a pasta de dente. Além disso, tem uma questão de evolução dos modelos de comercialização, principalmente ligados ao comércio eletrônico, que já montaram cadeias de distribuição para o consumidor, que funcionam muito bem para alimentos padronizados, né, para, a gente costuma dizer, coisas que vêm em caixa e têm código de barra, funciona muito bem, porque você acerta, vê na tela, aperta um botão e você sabe exatamente o que vai aparecer na sua casa. Enquanto que para alimento fresco isso é bem mais difícil, né, a incerteza é muito maior, além da incerteza, inclusive, se na hora que o entregador vai buscar no supermercado, seu produto vai ou não vai estar lá, né, na qualidade esperada também. E, com relação a isso, o supermercado, na sua essência de loja em que o consumidor entra, olha, cheira, vê, aprecia, a grande experiência que vai levar o supermercado, não só a se diferenciar, mas, francamente, a existir como entidade independente fora do comércio eletrônico, é justamente o alimento fresco, que vai ser o hortifrute, vai ser a salada, vai ser a comida pronta, vai ser tudo aquilo que, por ser fresco, e aí voltando na pergunta anterior, e por estragar rápido, não dá para você simplesmente colocar numa esteira de comércio eletrônico. Então, o percentual não é tão gigantesco, mas ele é crescente e ele é estratégico para o supermercadista. Sem ele não há como ter essa experiência. Eu mesma sou daquelas que vão para o supermercado e querem apalpar cada limão, quero ir lá nas folhas para ver direitinho como é que está a rúcula. Eu tenho, de fato, essa preocupação em ter essa proximidade, esse tato de saber ali o alimento, verificar. E é o que leva as pessoas com mais frequência para o supermercado. Porque, novamente, como você está privilegiando o frescor, não dá para ir uma vez cada quatro semanas para comprar alface ou a rúcula, como a gente estava falando. É justamente o que traz a repetição de visita do consumidor, inclusive a oportunidade de vender outras coisas numa compra de impulso e tudo mais. Agora, por outro lado, é uma gestão muito complexa, porque você tem aí muitas variáveis nesse jogo. A questão mesmo da gestão, do estoque, como é que fica para você conseguir, de fato, oferecer sempre um produto fresco, não cair, por exemplo, naquela questão do excesso de produto ou na falta dele? Perfeito. Bom, é aí que a gente se posiciona e se propõe a atuar. O que a gente percebe é o seguinte, o fato do alimento durar pouco faz com que você precise ter uma série de decisões com uma frequência muito maior do que a de compra de outros itens, que você pode fazer semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. E essas decisões são impactadas por muitas variáveis que são altamente dinâmicas. O exemplo mais simples que tem é a temperatura. Provavelmente, se fizer frio ou se fizer calor, não vai afetar muito o seu consumo de sabão em pó ou de pasta de dente ou de ketchup, mas se estiver quente, vai ter mais salada e mais suco, se estiver frio, vai ter mais sopa. Então, só a temperatura já muda muito o perfil de consumo. E o que torna interessante é que, do outro lado, na produção também acontece uma situação parecida, onde muito calor pode fazer um determinado produto amadurecer mais rápido do que seria normal. Pode fazer o mamão chegar cozido, vamos dizer assim, no supermercado, na casa do consumidor. Por outro lado, às vezes, quando está muito frio, o produto não amadurece, não fica bonito e você não tem a mesma atração. Então, o que a gente procura fazer? A gente procura trabalhar em cima de duas grandes variáveis, que é tentar entender a demanda pelo produto, ou seja, quanto que se espera vender daquele item com aquelas características naquele momento e, do outro lado, conseguir prever o que vai acontecer com o estoque do supermercadista, que velocidade que ele vai amadurecer, que qualidade que ele vai ter e que outras coisas vão ser feitas com o que está na vasca, o que está na banca, para que você consiga fazer uma conta de se eu vou vender X e eu tenho Y, então eu preciso comprar a diferença entre esses dois. Porque as duas coisas têm uma variabilidade muito alta e o fato de você precisar tomar muitas decisões muito frequentemente torna isso supercomplexo. Sem falar que tem um caráter personalizado muito forte. Há variáveis que são abrangentes, que se aplicam a qualquer tipo de negócio, mas há outras que são muito peculiares de determinado estabelecimento. Com certeza. Depende muito do perfil do consumidor, da proposta de valor da loja, da rede, dos supermercados e tem muitas vezes a ver com o ponto físico mesmo. Então, se vai ter uma obra na rua, muda completamente o que acontece com a demanda. Inclusive, às vezes, com a capacidade do caminhão chegar para fazer a entrega. E, às vezes, você tem, sei lá, numa mesma avenida, você tem uma loja de um lado, do lado que a avenida sobe e uma outra loja do lado que a avenida desce. E os perfis de público e o momento de compra são muito diferentes. porque um está comprando a caminho do trabalho, por exemplo, e o outro está comprando quando está voltando para casa. Então, qual é o tipo de produto que vai ser comprado? Qual é o melhor horário para colocar ali na banca? Qual é o mix que pode se esperar de manhã versus de noite? Tudo isso faz diferença da maneira como você compra e a maneira como você avastece a banca da loja, do supermercado. Estou entendendo que o seu trabalho é buscar o mínimo de previsibilidade nesse setor que é altamente instável e agora com a intensificação das mudanças climáticas é um terreno cada vez mais movediço, não é, Marco? É cada vez mais difícil, por outro lado, é cada vez mais importante também, porque a gente não pode simplesmente achar que o produto está disponível é uma questão de comprar, pagar, produzir mais, derrubar mais mata para trazer ou transportar de mais longe para trazer para cá com todas as consequências ambientais que vêm com isso e ao mesmo tempo como você falou está se tornando cada vez mais difícil entender quanta oferta eu vou ter e em que momento. São safras que mudam de estação quase, é um mês para cá, dois meses para lá, tem uma questão de chuvas enormes que podem fazer com que a cenoura dure literalmente metade do tempo do que ela duraria porque ela chega linda, maravilhosa e apodrece rapidíssimo. Então, todo esse tipo de coisa precisa ser levado em consideração e leva justamente a buscar ter mais previsibilidade e ao mesmo tempo aumentar a frequência de decisão porque se você se propõe a ter um produto por um período longo a chance de você errar é muito grande. Por outro lado, a capacidade de agir e de tomar decisões muito rápidas e muito frequentes por um número muito grande de itens porque essa é outra característica do hortifruti. Tem muitas possibilidades, muitos itens diferentes, muitos itens parecidos e também uma questão interessante, muitos itens diferentes que às vezes são substitutos. porque talvez em um determinado momento, voltando no exemplo da sopa, você esteja disponível para experimentar uma sopa de batata ou uma sopa de cebola. E obviamente essa batata e cebola não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as duas dão sopas excelentes. Então, não é que nem sabão em pó ou pasta de dente, eu volto sempre nesses dois, que você sabe exatamente para o que serve, exatamente quem concorre com aquilo e como que a diferença de preços faz você migrar de uma marca para a outra. Como que fica a beleza da batata versus o preço da cebola? E tudo isso impacta a demanda e, portanto, a decisão de quanto o supermercado deveria comprar e quando. Bem, você está apresentando um sonho de consumo para alguém que tem um estabelecimento e quer elevar as vendas ao mesmo tempo em que reduz o desperdício. Mas qual é a grande resistência para que a gente possa ver isso hoje democratizado na maioria dos supermercados? Eu acho que ainda é algo muito restrito para aqueles estabelecimentos que têm um poder aquisitivo mais elevado, não? Para ser super sincero, eu acho que ele é menos restrito do que ele é recente. Eu acho que a tecnologia que serve para tomar esse tipo de decisão na frequência alta que se faz necessária e com o dinamismo das variáveis que impactam essa otimização, faz muito pouco tempo que dá para fazer isso em escala de uma maneira que funcione e que seja viável economicamente, francamente falando, eu diria praticamente para qualquer tipo de estabelecimento. Eu acho que a maior parte dos estabelecimentos, isso vale para o Brasil e para o resto do mundo, toma decisões muito baseadas no seu público e no seu posicionamento e no seu histórico de dizer eu atendo o público A, B, eu preciso ter bancas cheias e lindas e se estragar a paciência versus talvez alguém que diga eu preciso ter produto barato e se eu não tiver a fruta X alguém vai comprar a fruta Y. Ou seja, hoje se usam regras importantes que funcionaram ao longo do tempo porque ainda não existia tecnologia para poder fazer isso de maneira explícita e sistemática. E aí o que anda junto com isso são os dados que alimentam esses modelos. Porque à medida que você não tem um sistema que use dados sofisticados você acaba não acumulando esses dados. Porque para que eu vou ficar gastando tempo anotando gravando numa planilha ou num banco de dados uma informação XYZ se na hora do Ramo V o que eu vou fazer é olhar para a banca e falar falta 80 80 caixas para encher então é isso que eu vou fazer e acabou. Então na verdade a gente sai de um círculo vicioso na qual você não tem inteligência sofisticada não tem decisão sistemática computacional e portanto não tem dados para um novo momento em que você vai ter a inteligência e você vai incentivar a captura desses dados e aí você vai ter decisões cada vez mais sofisticadas que efetivamente possam otimizar a compra desses alimentos pelos supermercados. Mais assertivas você está tocando num ponto que é essencial que é a necessidade de mudança de mentalidade que está muito ainda baseada nesse modelo antigo essa grande resistência que existe no setor de assimilar esse tipo de informação porque a questão da inteligência artificial me parece ela é bem-vinda nesse caso porque o algoritmo ele vai conseguir identificar as tendências baseando-se nessa acumulação de dados coisa que um empresário um comerciante não consegue por mais experiência que ele tenha e você consegue na verdade a gente usa essa figura você dá superpoderes para o decisor porque você não vai automatizar tudo e na realidade boa parte do valor que você gera é em aumentar a frequência de decisões e possibilitar decisões que não dava para ser tomado e as decisões em que a especialidade o conhecimento a capacidade de identificar oportunidades negociais ou de entender a atratividade de uma determinada fruta num determinado momento tem uma esse toque humano continua super importante o que você consegue fazer é dar força para que aquele monte de coisas que tomam um tempo tremendo e que são um trabalho repetitivo cansativo e não necessariamente prazeroso e certamente por mais que as pessoas façam não é o que elas vão fazer melhor que um computador você consegue diminuir a carga disso e trazer um monte de oportunidades de gastar o tempo nas coisas que efetivamente o ser humano faz melhor do que a máquina inclusive deixar a loja linda atender bem o cliente e fazer uma série de coisas que às vezes não dá pra fazer porque o funcionário está no fundo da loja botando o pedido no computador e gastando quatro horas e tem uma cliente na frente da loja tentando entender qual das maçãs ela deveria comprar ou quanto tempo que vai durar o caqui pra dar um exemplo concreto sim a gente está falando de fazer mais com menos otimização de processos pra você conseguir de fato não desperdiçar e ter uma performance melhor pra você ter acesso a um serviço como esse implementar no seu negócio a questão do preço ainda é impeditivo ou não? Eu acho que assim ele ainda está no começo no caso específico da Aravita a gente está trabalhando nesse momento com dois clientes com duas redes de supermercado e nos preparando pra atender mais alguns ao longo dos próximos meses mas ou seja eu acho que nesse instante é menos uma questão de preço mas é uma questão de disponibilidade mesmo agora provavelmente pela sofisticação da tecnologia da necessidade de ter os dados como a gente comentou de ter pessoal capacitado a entregar e fazer as integrações dessas informações isso vai estar provavelmente disponível por um tempo mais pra empresas maiores que tenham condição de usar os seus sistemas acoplados com a nossa inteligência pra tomada de decisão então eu espero até dentro dentro dessa lógica de que o que a gente quer é ter um impacto positivo no mundo e diminuir o desperdício de maneira mais sistemática que a gente possa ao longo do tempo oferecer isso de maneira mais simples e mais abrangente mas nesse instante eu acho que o problema é menos preço e mais realmente capacidade de entrega de uma tecnologia que ainda é nova ainda tem bastante espaço pra evoluir e onde tem pouca gente capacitada e trabalhando nesse problema de maneira específica porque ele é um problema complexo e nem todo mundo se predispõe a arregaçar as mangas e ir atrás de uma solução pro problema dessa magnitude mas eu li que os resultados já são bem promissores pelo menos nessas redes em que vocês atuam a gente tá a gente tá muito animado tá porque a gente tem conseguido chegar em previsões de demanda bastante apuradas em relações a modelos simples ou soluções clássicas de médias móveis e coisas assim que se utilizam com frequência na indústria então a gente tem conseguido achar variáveis que de fato impactam a demanda por exemplo e conseguir fazer previsões melhores e a outra coisa como a gente comentou de entender melhor o estoque a gente tem conseguido fazer uma modelagem dos dados que permite saber com mais acuracidade que nível de estoque de fato existe quanto que ainda tá a caminho de pedidos anteriores por exemplo e com isso diminuir muito a margem de erro e em cima disso a gente tem tá começando a colher os frutos desculpa a piadinha aí colher frutos mas com o trocadilho estamos começando a colher os frutos tanto de diminuição de desperdício quanto também do ponto de vista do cliente supermercado e do consumidor evitando falta de produto na banca porque quando você otimiza você na verdade tem momentos que você assim não tem supermercado que fala eu vou comprar muito de tudo porque se perder paciência todo mundo quer acertar então você pode ter um pouquinho de viés pra cima mas normalmente você acerta alguns produtos pra mais e outros produtos pra menos e ao otimizar a compra você tem o efeito duplo que é o efeito de redução do desperdício de um lado mas de disponibilidade adequada de produtos que eventualmente acabariam antes do próximo ciclo de abastecimento então a gente tem enxergado as duas coisas a diminuição da quebra que é o termo técnico que eles usam do produto que não conseguiu vender e vai ser desperdiçado em vários casos se Deus quiser e cada vez mais doado mas é que se chama se quebra e do outro lado o que se chama tecnicamente de ruptura que é a falta de estoque na hora que o consumidor vai lá fazer a compra Marco quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN sustentabilidade que pena que eu não tenho mais tempo pra gente aprofundar um assunto tão interessante eu que agradeço eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco sobre a Aravita e de ajudar a fazer uma coisa tão importante pro nosso mundo muito obrigado pela oportunidade Rosana eu conversei com Marco Pelman CEO da Aravita startup brasileira que utiliza inteligência artificial para otimizar a gestão de alimentos frescos além de ter acesso ao conteúdo pelo Youtube você também encontra essa entrevista no site no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida colaboraram comigo aqui no CBN sustentabilidade minha linda produtora Laura Capelucinique nos trabalhos técnicos a outra linda Priscila Gobiotti e o Gabriel Ferraz e na edição Rafael Furugem um beijo pra você até semana que vem CBN sustentabilidade com Rosana Jatobar e na edição e na edição a próxima linda a próxima linda